Bom, gente, cá estamos nós para mais um Naftaluf, eu sou o Luffy Steffi e antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, se inscrevam no Naftaluf toda semana estamos aqui com vídeos maravilhosos sobre a cultura pop vintage do século XX e hoje abrindo em grande estilo com Martha Reeves and the Vandelas, Heat Wave Vamos falar de The Boys and the Band, o Assunto da Semana, o filme que foi lançado pela Netflix no dia 30 de setembro agora Bem, eu coloquei essa música também porque ela é a trilha sonora do filme, não apenas do filme novo de 2020 como também do filme original de 1970, na verdade a música está presente nos dois filmes naquele momento em que os personagens fazem uma dança, fazem uma coreografia 20, ele é um remake do filme original de 1970 e ambos são, por sua vez, inspirados na peça teatral de 1968 que por sua vez também gerou pelo menos duas montagens oficiais no teatro brasileiro dos anos 70 então, como no Naftaluf é um programa sobre a cultura vintage, vamos falar de tudo isso a obra The Boys and the Band, ou Os Rapazes da Banda no Brasil os dois filmes que foram gerados por essa obra e as duas montagens oficiais brasileiras na década de 70 Pois bem, vamos começar falando do filme de 2020, afinal o momento é esse Bom, gente, em primeiro lugar eu vou dar a minha opinião Eu acho, sinceramente, que não faz sentido assistir o The Boys and the Band 2020 sem ter assistido o filme original, ou vice-versa Eu acredito no seguinte, quando você faz um remake de um cânone de uma obra que está num patamar da cultura pop considerável não tem sentido você ver o novo e não ver o velho É como o Titanic, por exemplo, se alguém fizer o remake de Titanic você vai assistir só o remake? Você precisa saber como era o original, né? Ou E o Vento Levou e filmes assim, né? Dá pra usar o exemplo do Psicose, por exemplo, né? O famoso filme de Alfred Hitchcock de 1960, 60 anos atrás que ainda é um cânone na história do cinema e acho que pra sempre será No entanto, o remake realizado em 1998 pelo Gus Van Sant, um diretor que eu amo mas o remake realizado por ele em 98 foi uma coisa, né? Complicada E no entanto, já imaginou se alguém assiste só o Psicose do Gus Van Sant e não se preocupa em ver o original do Hitchcock? Não faz sentido, né? Na verdade a pessoa não vai ter referência, não vai ter contexto e vai achar que Psicose é aquilo Então, é por isso que eu defendo a ideia que no caso de The Boys on the Band ou os rapazes da banda eu sei que quase ninguém vai fazer isso, infelizmente mas o meu conselho é assistam o original e depois o novo ou assistam o novo e depois o original não importa, a ordem dos fatores não altera o produto o importante é conhecer o original pra entender o que é o The Boys on the Band 2020 da onde veio, entender esse contexto e assim, quem sabe, até gostar do filme novo ou pelo menos compreendê-lo e eu não digo isso pra defender o remake longe de mim fazer isso mas quem acompanha meus programas sabe que eu tenho uma certa resistência a remakes em geral e nesse caso principalmente mas de qualquer forma eu tô fazendo advogado do diabo eu acho que é importante nesse caso ver os dois filmes assim a gente vai entender mais ou menos da onde veio tudo isso e por que que essa obra está existindo agora 50 anos depois do filme original e qual é a relevância se é que existe do remake então, já que eu falei tanto no contexto original da obra vamos lá, vamos contextualizar essa obra bom, The Boys on the Band nasceu como um espetáculo de teatro o texto teatral escrito pelo dramaturgo americano Mark Crowley e que estreou no Off-Broadway e depois na Broadway em 1968 portanto, há 52 anos bom, não preciso nem dizer que esse ano é seminal basta imaginar que na época foi um ano antes de 69 quando acontece o famoso Levante de Stonewall a revolta do bar Stonewall Inn onde o público LGBT do local enfrentou a polícia e a partir disso cria-se o que é considerado como o movimento LGBT pelos direitos civis modernos tanto é que a data do Dia do Orgulho LGBT é comemorada mundialmente no dia 28 de junho porque foi nessa data, em 28 de junho de 69 que aconteceu o Levante de Stonewall a gente já falou um pouco sobre esse assunto num dos programas que eu gravei aqui, né no canal sobre os filmes LGBTs que marcaram a minha vida, etc então, quem quiser depois dá uma olhada nesse episódio mas de qualquer forma olha que interessante o Boys on the Band estreia na Broadway um ano antes desse evento de Stonewall então era um momento em que essas questões estavam sendo aquecidas até explodirem em 69 bom, de qualquer forma o Mark Crowley era um dramaturgo gay norte-americano e que alguns anos antes ele sentia vontade de fazer uma peça de escrever uma peça que falasse do cotidiano dele como gay com seus amigos gays em Nova York que era a realidade que ele vivia e quem incentivou ele a escrever essa peça foi uma amiga dele a atriz Natalie Wood grande estrela de Hollywood e que incentivou o Mark Crowley a fazer o texto e assim ele acabou produzindo esse texto que estreou timidamente em 68 no off-brother e virou um hit instantâneo e absoluto indo então pra Broadway se transformando num verdadeiro fenômeno e como todo fenômeno da Broadway logo depois foi adaptado pro cinema então a peça é de 68 e o filme de 1970 um pouco mais sobre tudo isso a gente consegue ver num documentário muito interessante que foi lançado em 2011 chamado Making the Boys que é um documentário exatamente sobre a criação da peça e do filme Rapazes da Band I decided we needed someone to start the ball rolling The Boys in the Band was the first art that presented gay people as people it was a blockbuster everybody felt that they had to go see it major celebrities there every night there's a man you could fulfill his fantasy and it's a hundred dollars their careers were cut short tragically it sent me into sort of a tailspin ladies and gentlemen Mr. Mark Crowley this play was shocking it was subversive heartbreaking retrograde it was a very emotional and moving experience when the play was about to open I said do you think that they'll think it's funny and he said they've been laughing at fags since Aristophanes they're not gonna stop tonight Sobre o filme de 1970 o que a gente pode dizer de saída é que ele é dirigido por ninguém menos que William Friedkin isso mesmo o consagrado cineasta estrela também na Hollywood dos anos 70 que tinha na época 35 anos em 1970 e estava então dirigindo seu quarto longa-metragem na verdade como um diretor contratado não era propriamente um projeto dele o filme é uma produção do próprio Mark Crowley que também adaptou a sua peça fez o roteiro do filme e dirigida pelo William Friedkin um diretor que aparentemente não teria uma conexão direta com o projeto porque nem gay ele é é surpreendente que o William Friedkin um diretor hétero até segunda ordem fez um filme marcante sobre a comunidade gay masculina nova iorquina naquele momento bom o filme acabou não sendo um grande sucesso o filme na verdade foi um flop fracassou em relação ao sucesso que a peça tinha tido e no ano seguinte o William Friedkin dá o grande pulo do gato dele como cineasta dirigindo Operação França um filme que ganhou vários Oscars incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor pra ele e logo depois ele faz também um fenômeno ainda mais avassalador que é O Exorcista o filme claro depois disso a carreira do William Friedkin dá uma bambiada ele declinou em alguns projetos megalomaníacos e acabou sendo uma carreira meio regular feita de altos e baixos mas de qualquer forma dez anos depois de Rapazes da Banda curiosamente em 1980 ele volta à temática gay fazendo Parceiros da Noite o polêmico filme Cruising de 1980 onde o Al Pacino interpreta um policial que se infiltra que se disfarça de gay pra frequentar bares sadomasoquistas fetichistas no submundo de Nova York e assim poder prender um serial killer que está trucidando os gays frequentadores daquela comunidade O Parceiros da Noite é um filme muito complicado que na época em 1980 foi boicotado pela comunidade gay americana protestos e piquetes tentaram destruir o filme alegando que o filme reforçava estereótipos negativos sobre a comunidade gay naquele momento que o filme reforçava a ideia de que os gays eram promíscuos eram selvagens eram sexualizados eram animalescos eram marginais eram criminosos eram enfim vítimas então foi uma coisa muito complicada na época porém hoje 40 anos depois o filme é de 80 então 40 anos depois quando a gente olha para o Parceiros da Noite com o distanciamento eu acho que dá para relevar muita coisa e eu acho que o filme é realmente uma grande obra cinematográfica então resumindo a peça The Boys and the Band estreou em 1968 e o filme em 1970 corta para 50 anos depois em 2018 o inevitável incansável e onipresente Ryan Murphy que todos vocês conhecem o Midas do momento ele então resolve homenagear os 50 anos da peça original The Boys and the Band e em 2018 faz uma remontagem um revival da peça na Brody e acaba sendo uma homenagem uma grande efeméride e aí mantendo essa ideia de comemorar o cinquentenário em 2018 comemorou-se 50 anos da peça e em 2020 50 anos do filme por isso o projeto do Ryan Murphy é essa coisa dupla ele fez a montagem em 2018 na Brody e o filme agora em 2020 em ambos os casos o Ryan Murphy é o produtor dos projetos e os projetos foram dirigidos pelo Joe Mantello e assim como tinha acontecido 50 anos antes que no caso em 1968 o elenco da peça original é exatamente o mesmo elenco do filme de 70 então Ryan Murphy seguiu essa cartilha portanto o elenco que fez a peça no remake da peça em 2018 é exatamente o mesmo elenco que está na Netflix no filme de 2020 por falar nisso uma outra questão muito levantada por esse projeto atual é o fato de que todos os integrantes do elenco são gays assumidos na vida real coisa que não tinha acontecido no original na época alguns atores eram héteros e outros alguns eram gays um pouco enrustidos e outros eram gays assumidos mas não tinha essa conotação até porque estamos falando de um momento inclusive que era temerário para certos atores assumir a sua homossexualidade por conta de virar um problema na carreira hoje a gente vive um movimento contrário muitos atores se assumem e levantam essa bandeira e tudo mais e é o que acontece principalmente nos Estados Unidos na indústria deles esse é um pormenor que é comentado no making of que tem no Netflix para quem está vendo The Boys and The Band na Netflix vai ver que quando acaba o filme aparece também um making of de meia hora de duração falando um pouco sobre o filme e ali essa questão é mencionada os atores comentam sobre isso sobre a relevância de serem atores gays assumidos enfim mas na verdade esse documentário da Netflix não é tão interessante o que vale ali a gente vê a figura do Mark Crowley a figura dele falando afinal de contas ele estava vivo ainda na época da filmagem ele morreu em março desse ano a gente vai falar disso daqui a pouco mas na época que foi filmado o filme foi em agosto de 2019 e como o Mark Crowley fazia aniversário em agosto ele nasceu em 21 de agosto de 35 então em 21 de agosto de 2019 quando ele completou 84 anos eles estavam em plena filmagem do remake e o Mark Crowley faz uma ponta faz uma figuração numa das cenas então aparece ele ali comemorando o aniversário de 84 anos durante as filmagens do remake e ele também dá outros depoimentos no remake é bem interessante quer dizer foi legal que ele viu esse projeto sendo essa homenagem que ele foi recebendo ainda em vida infelizmente ele morreu em março desse ano antes do lançamento do filme antes de acompanhar o lançamento do filme é por isso que tanto no filme como no making of da Netflix aparece também uma homenagem à memória de Mark Crowley nascido em março em agosto de 35 e falecido em março de 2020 aos 84 anos é o meu direito de levar minha sexo sem responder de ninguém Mark Crowley hilarious play The Boys in the Band é agora um filme não é um musical Bem, continuando com o remake de The Boys in the Band vale dizer que o Ryan Murphy ganhou o Tony o grande prêmio do teatro americano como o melhor revival em 2019 em relação ao ano de 2018 melhor revival do ano a remontagem de The Boys in the Band o Ryan Murphy ganhou como produtor aliás o Ryan Murphy está a caminho de se tornar o novo Bob False Bob False para quem não sabe famoso, ator, coreógrafo balarino, diretor enfim uma figura intensa das artes americanas que embora não fosse gay é muito associado à cultura gay por conta de algumas obras que ele dirigiu como Sweet Shared Cabaré, etc e o Bob False conseguiu a proeza no ano de 73 no mesmo ano ele recebeu os três principais prêmios da cultura americana o Oscar o Emmy que é o prêmio da televisão e o Tony o prêmio do teatro Bob False ficou tão alucinado que teve um ataque cardíaco quase morreu foi o primeiro ataque cardíaco dele depois de uma inaugurando uma série de ataques até que finalmente ele morreria em 87 mas de qualquer forma o Ryan Murphy está no mesmo caminho não dos infartos mas dos prêmios porque ele já recebeu o Emmy o prêmio da televisão e recebeu o Tony pelo Boys and the Band falta receber o Oscar a julgar pelas novas diretrizes do Oscar que está cada vez mais flexível inclusive com produtos da Netflix não é impossível que isso ocorra em breve não sei se com rapazes da banda vamos aguardar o Oscar do ano que vem de qualquer forma ele produziu o Boys and the Band tanto a peça como o filme e entregou a direção para o Joe Mantello que é outro também outro baluarte da cultura gay norte-americana mais recente aliás tanto o Ryan Murphy como o Joe Mantello são gays assumidos claro então carregam essa bandeira em seus trabalhos o Joe Mantello por exemplo ele se consagrou como ator ainda em 1993 estrelando a famosa montagem da Broadway a montagem original de Angels in America outro grande clássico do teatro americano outro grande clássico gay do teatro americano escrito por Tony Kushner que não por acaso escreveu o prefácio da nova versão publicada em livro do texto Boys and the Band uma versão que foi lançada em 2018 justamente acompanhando o lançamento da remontagem então Joe Mantello se consagrou em Angels in America que também é uma peça que já foi montada no Brasil e tal e que também já gerou uma minissérie uma série da HBO e tudo mais e Joe Mantello também depois acabou dirigindo obras seminais que também são muito ligadas à cultura queer por exemplo o musical Wicked de 2003, 2004 que conta a história das bruxas do Mágico de Oz etc e tal então um musical extremamente queer e além disso ele dirigiu também em 1997 o filme que no Brasil recebeu o título de Entre Amigos mas que no original se chama Love, Valor, Compassion assim mesmo com as exclamações bom Entre Amigos ou Love, Valor, Compassion é um filme que adapta uma peça de teatro escrita pelo dramaturgo gay Terence McNally que é outra sumidade da dramaturgia gay norte-americana e aliás essa peça é totalmente discípula de rapazes da banda porque no Rapazes da Banda a gente tem o que? são nove personagens gays quer dizer tem um personagem que é hétero ou suspeito de ser gay enfim mas de qualquer forma vai nove homens gays lavando roupa suja num apartamento no aniversário de um deles na peça Entre Amigos são sete amigos homens gays que lavam roupa suja num fim de semana numa casa de campo então Entre Amigos é completamente discípula da estrutura e do conteúdo de rapazes da banda e mais recentemente o John Mantello também trabalhou como ator novamente ele atuou no The Normal Heart o filme da HBO de 2014 que é adaptado de uma peça do Larry Kramer outro grande dramaturgo gay norte-americano quer dizer nesse programa a gente já citou de cara quatro dramaturgos gays americanos importantes o Marty Crowley autor de Rapazes da Banda o Terry McNeill autor de Love, Valor, Compassion o Larry Kramer agora autor do The Normal Heart que era uma peça e foi adaptada para o telefilme da HBO e o Tony Kushner autor do Angels in America então é o who's who dos dramaturgos gays americanos modernos então o John Mantello atuou no The Normal Heart onde também atuam dois atores que estão no remake de The Boss and the Man o Jim Parsons e o Matt Bomer e o John Mantello também atuou recentemente na série Hollywood que tem no elenco o Jim Parsons e que é escrita produzida e dirigida pelo Ryan Murphy então estamos realmente no coração da panelinha gay americana do momento e agora o momento esotérico do Naftaluf todo programa acontece uma coisa esotérica que eu menciono aqui nesse caso é o seguinte por incrível que pareça a gente perdeu nesse ano de 2020 com datas muito próximas três desses grandes dramaturgos dos quatro grandes dramaturgos que eu mencionei agora há pouco isso mesmo em 7 de março desse ano aos 84 anos faleceu o Mark Crowley autor de Rapazes da Banda por complicações pós cirurgia de coração no dia 24 de março de 2020 o Terrence McNally aos 81 anos autor do Love, Valor, Compassion morreu vítima de complicações do Covid-19 e em 27 de maio desse ano o Larry Kramer autor do The Normal Heart aos 84 anos também morreu vítima de pneumonia então parece incrível parece que jogaram uma rede em cima dos três e levaram embora uma coisa impressionante enfim fica a obra e o pioneirismo e a coragem e a ousadia desses grandes dramaturgos gays norte-americanos e uma das coisas interessantes sobre Rapazes da Banda é que o Mark Crowley se inspirou como eu disse nele próprio no círculo de amigos dele pra criar os personagens da peça então o protagonista Michael é na verdade meio um alter ego do próprio Mark Crowley como ele já falou em entrevistas inclusive ele fala nesses documentários que eu comentei e o antagonista do Michael na história o bizarro Harold que é o aniversariante da história foi interpretado num grande amigo do Mark Crowley o Howard Jeffries que era um grande ator bailarino coreógrafo inclusive que era adorado por certas divas de Hollywood como a Barbara Streisand aliás não só a Barbara o Howard Jeffries foi a pessoa que ensinou a Natalie Wood a dançar no filme West Side Story e também trabalhou com a Barbara Streisand fazendo coreografias com ela nos filmes Funny Girl Hello Dolly e Num Dia Claro de Verão e o Howard Jeffries o próprio Mark diz isso tinha esse humor ácido sardônico sulfúrico que o Harold demonstra na obra Howard Jeffries morreu em 1988 aos 53 anos vítima da AIDS e numa interessante homenagem feita a criador e criatura aqui nessa cena do filme a gente vê o Leonard Frey que interpreta o Harold e aqui num porta-retrato temos o Howard Jeffries original o verdadeiro que inspirou o personagem interessante esse frame Bom, a essa altura do campeonato todo mundo já viu o The Boys and the Band pelo menos o remake mas mesmo assim vamos lá resumir a trama da história trata-se de como eu disse de um grupo de amigos gays gays masculinos que se encontram no apartamento de um deles o Michael numa noite de verão em Nova York pra comemorar o aniversário de um dos amigos o Harold que está fazendo 32 anos o que é considerado pra época a morte como se ele estivesse completando sei lá 80 anos tipo ele vai morrer a qualquer momento 32 anos então por aí a gente já pode ver como mudaram os paradigmas essa coisa de idade juventude velhice na época os personagens tinham 30 e poucos e se consideravam completamente já jogados fora imagina se fosse hoje então isso muda bastante mas enfim eles fazem essa festa de aniversário todos se encontram no apartamento o Harold o aniversariante acaba sendo o último a chegar e a tensão na festa existe porque aparece um amigo de faculdade do Michael um supostamente hétero o Alan que vem falar sobre a crise conjugal dele mas durante o filme vem à tona suspeitas de que ele seria um gay enrustido então na verdade tudo isso essa trama que vai explodir numa série de ataques e agressões e xingamentos e como eu disse lavação de roupa suja dentro da festa vai ser intensificada também com a chegada de um garoto de programa o Cowboy o Midnight Cowboy da história que é contratado pelo Emory a bicha louca da história para ser dado de presente para o Harold mas enfim tudo isso é um pretexto para o Mark Crawler fazer um mosaico um retrato do que seria essa comunidade gay nova-iorquina de classe média naquele final dos anos 60 até que ponto os gays de classe média mudaram muito nesses 50 anos essa é uma questão que a gente nunca vai saber direito na verdade e acho que esse é um dos pontos fracos do remake do Ryan Murphy o filme faz um remake que também se passa em 68 portanto faz um filme de época ao contrário desse que é como é um filme feito em 68 feito em 70 não é um filme de época mas o Ryan Murphy faz o remake remontando a Nova York de 68 e aí eu acho particularmente que esse foi o grande erro do filme novo perderam a excelente oportunidade de fazer um remake atualizado imaginem se pegassem a peça literal do jeito que o Mark Crawler escreveu em 68 só que colocassem a história em 2020 aí sim eu acho que seria muito mais interessante aí eu acho que o remake se justificaria muito mais do que ele se justifica do jeito que é quando ele é apenas uma versão meio brechó meio empoeirada do filme original e aí alguém poderia dizer ah Luffy mas você achou que o remake é ruim não é que é ruim não é ruim a palavra tecnicamente é perfeito de alta classe com toda a técnica e a elegância habitual do Ryan Murphy o problema não é esse o problema é a concepção da coisa por exemplo quando a gente pega o filme original quem assistir vai perceber isso era um filme com um orçamento pequeno era um filme independente um filme pequeno não era uma grande produção e tal e talvez até por isso ou não sei se foi uma escolha estética ou falta de recursos mas o filme é ambientado num cenário que é o apartamento do Michael apertado um apartamentinho mesmo um cubículo tudo muito apertado mesmo a varanda não era um lugar digamos grande era um lugar apertado então isso faz com que tudo fique mais sufocante todo esse karma teatral e a agressão e os venenos que o filme vai destilar colocam os personagens num espaço fechado onde aquilo fica com uma combustão muito maior e o trabalho de câmera nesse filme original acaba acompanhando isso então é uma câmera nervosa que acompanha os personagens naquele espaço exíguo eletrizando ainda mais a tensão do texto original e o trabalho de câmera do filme original também é muito criativo então a câmera aparece em ângulos de cima, de baixo fechados mega close superposições pessoas ao fundo tem muitas cenas muitos planos em que eles utilizam essa coisa dos planos no mesmo frame então é muito interessante a concepção de fotografia do filme original que eu acho cinematograficamente mais brilhante e adequada ao texto não acontece isso no remake a gente vê que o cenário é amplo um apartamento muito maior a varanda é muito maior tudo é muito maior aí você vê que existe uma tecnicamente pra equipe deve ter sido muito mais confortável porque aí você tem um espaço grande pra você colocar por exemplo trilho de câmera e fazer travelings e coisas mirabolantes só que tudo isso acaba sendo feito de um jeito tão assim passeando pelas coisas então fica tudo meio assim aí fica chato fica pastoso e acaba esvaziando o drama esvaziando as tensões algumas cenas do remake inclusive pra mim em comparação com o original são extremamente frustrantes como por exemplo a entrada do Harold quando ele chega no filme original no auge está rolando uma briga física dentro da casa e quando ele aparece então todo mundo se volta pra porta e tudo vai acontecer com aquela entrada triunfal do Harold tudo está conectado com aquilo todos os personagens estão ali no remake como o cenário é muito grande na hora que o Harold entra a gente nem vê os outros personagens é como se eles não estivessem assistindo aquilo então esvazia-se o impacto da entrada do Harold na festa bom o que também acaba sendo esse esvaziamento também o que contribui pra isso é a atuação em minha visão apática do Zachary Quinto que me perdoem os fãs do ator mas enfim então mas voltando a falar da parte de câmera eu acho que o filme novo ele acabou com esse luxo talvez com o aparato da Netflix ele pôde fazer um filme com muito conforto mas acabou esvaziando as tensões ficou tudo muito jogado ficou tudo muito vago e o filme ficou rarefeito ficou murcho acho que a palavra é essa então a eletricidade a força e o calor que a gente vê no filme original acaba não se reproduzindo no filme novo e quanto a ambientação de época bom uma vez que o Ryan Murphy optou por fazer o remake em 68 na época em que a peça foi escrita então entra em cena uma reconstituição de época brilhante é claro que os projetos do Ryan Murphy sempre vão ter reconstituições de época interessantes a gente viu isso no Pose a gente viu isso no Field mas no Boys on the Band eu acho que a coisa não funcionou direito é incrível mas não funcionou no Pose e no Field eu acho que tem pra quem viu Field aquela a temporada com a Susan Sarandon e a Jessica Land fazendo Bette Davis e John Crawford fantástico aquilo e tanto no Pose quanto no Field eles conseguiram fazer o seguinte não só uma reconstituição de época adequada e realmente verdadeira como uma escalação de elenco muito adequada os atores que fazem essa série parecem realmente que eles estão nas épocas em que se passa a história eu diria que no Boys on the Band isso não acontece direito tem atores que às vezes não tem cara de determinadas épocas não adianta você botar a roupa no ator que ele não fica com a cara da época tem ator que funciona pra fazer filme que se passa em 1800 tem outros que não funcionam então a gente tem isso em outros exemplos de filmes americanos que se passam em épocas recentes vou citar por exemplo nos anos 90 a gente teve dois filmes muito interessantes que se passavam na época da disco music Boogie Nights onde eu acho que a reconstituição é perfeita e os atores também são perfeitos que estão com cara de anos 70 agora Estúdio 54 um filme que também se passa nos anos 70 sobre o lendário a discoteca nova eorquina eu acho que ele é problemático porque o elenco não tem cara de anos 70 é um elenco com cara de anos 90 então não adianta você botar a roupa de disco music em cima dessas pessoas porque elas não convencem elas não parecem que estão nos anos 70 essa é a minha opinião então eu acho que esse é um problema quando você vai fazer a escalação de elenco sobre uma época principalmente uma época recente anos 50 60 70 80 tem que tomar cuidado porque tem ator que não funciona e no caso do Boss and the Band eu acho isso no geral eu acho que esse elenco é muito 2020 é muito 2010 2015 2000 eu não acho que eles estejam convencendo com pessoas que estão em 68 parece realmente uma festa fantasia e aí coroando esse problema de escalação vem as atuações mesmo as atuações em si eu falei agora há pouco que eu acho o Zachary V caricato caricato não apático antes fosse caricato mas é apático e no geral eu acho que as atuações do filme deixam a desejar eu acho que tem algumas pessoas que vão para uns caminhos que não funcionam não que sejam maus atores mas realmente as coisas ali não sei o Jim Parsons que é o protagonista realmente é muito complicado quando a gente tem um ator é difícil a gente tem que compreender isso também quando tem um ator como ele que ficou anos estrelando uma série onipresente no caso Big Bang Theory pela qual ele ganhou vários prêmios inclusive fazendo o nerd Sheldon fica difícil porque o ator fica muito marcado então leva talvez 70 mil anos para a gente conseguir despregar o ator daquela série e quando isso aconteceu é tarde demais a gente vê isso por exemplo com o elenco de Friends que até hoje é um elenco que é difícil ver em outras coisas e não lembrar de Friends Sex and the City também passou as atrizes passaram pelo mesmo problema então é muito difícil o ator paga um preço por ter ficado muitos anos numa série a Phil quando acaba parece que não acabou na verdade então no caso do Jim Parsons eu acho difícil assistir qualquer coisa com ele porque você olha e fala nossa é o cara do Big Bang Theory e aí fica difícil às vezes não é fácil mas além desse problema eu acho que ele enverda por um caminho realmente canastrão no filme diferentemente do ator original o Kenneth Nelson que tem uma atuação muito visceral e eu acho bastante convincente enfim no remake o elenco então de forma geral tem um resultado muito irregular algumas pessoas conseguem brilhar um pouco mas não muito então é muito difícil alguns atores eu acho realmente ruins mal escalados agora o ator que eu achei realmente mais interessante no remake é o Andrew Hanels porque ele faz uma coisa diferente do personagem original o Larry no original esse casalzinho o Hank e o Larry são atores viris másculos tem aquela coisa viril não são bichas loucas e na versão nova o Hank continua sendo essa coisa caretona quadradona meio dura mas o Larry que o Andrew faz é quase uma bicha louca ele só não é mais bicha afetada do que o Emory que é a grande bicha louca da história então eu achei interessante que o ator fez realmente uma proposta diferente do filme original coisa que no geral não aconteceu com os outros atores a impressão que dá é que eles estão imitando os atores do filme de 70 isso é muito flagrante principalmente no Jim Parsons e no Zachary V o Zachary V como eu falei agora há pouco sobre a coisa de festa fantasia ele parece que está fantasiado como o ator do filme de 70 inclusive fizeram esse cabelo crespo e tal fica uma coisa quase de cosplay quer dizer considerando que o Zachary V o trabalho que consagrou ele foi ele fazendo o Dr. Spock de Star Trek em 2009 quando ele ficou idêntico ao Leonard Nimoy o Spock clássico então a gente pode imaginar que esse ator talvez o forte dele seja fazer cosplay porque no Star Trek ele fez um cosplay perfeito do Leonard Nimoy e aqui ele faz um cosplay do Leonard Frey outro Leonard engraçado ele é especialista em cosplay de Leonard estou brincando mas ele ficou igualzinho o Leonard Frey do filme original mas é só o externo e a atuação então o Leonard Frey o Harold original ele era ácido sardônico ele era como até um amigo meu comentou era quase um psicopata a atitude dele e o novo o Zachary V faz de uma maneira apática não tem gradação então eu realmente achei insatisfatório então no geral eu acho que o elenco não decola o elenco não decolou acho que a intenção era boa mas não decolou aí diante dessa minha insatisfação com o elenco eu fiquei pensando por que não chamaram o Jonathan Groff Jonathan Groff tinha todos os predicados para estar no remake de The Boys in the Band ele é gay assumido um ator talimbado fez vários filmes e musicais inclusive fez Glee trabalhou com Ryan Murphy fez Normal Heart faz projetos gays é gay assumido ou seja Jonathan Groff é um excelente ator tinha tudo para estar no remake de The Boys in the Band e não está inclusive ele namorou no passado o Zachary V enfim não sei por que Jonathan Groff não foi escalado mas senti falta dele já o elenco original do filme tem vários destaques eu destacaria todos na verdade todos fazem atuações marcantes mas é claro que alguns brilham mais e aí a gente pode destacar por exemplo o trabalho do Cliff Gorman que interpreta o Emory a grande bicha louca da história como a gente já falou vale dizer que Cliff Gorman era um dos atores héteros do elenco original e enfim faz um trabalho brilhante fez um trabalho brilhante na peça e no filme e inclusive logo depois disso ele se destacou muito no teatro no espetáculo Lenny que era um espetáculo sobre a vida do controvertido comediante de stand-up americano Lenny Bruce o espetáculo fez grande sucesso o Cliff Gorman ganhou um tone de melhor ator por conta disso porém quando a peça foi ser adaptada para o cinema a peça Lenny dirigida por Bob Fosse de novo Bob Fosse falamos agora há pouco o estúdio achou que Cliff Gorman não podia estrelar o filme porque ele era uma figura consagrada e assim quem faz Lenny no filme é o Dustin Hoffman para compensar essa questão em 79 quando Bob Fosse dirigiu o seu grande épico autobiográfico All That Jazz onde o Roy Scheider interpreta o próprio Bob Fosse ali aparece o personagem do Roy Scheider editando um filme que ele dirigiu que obviamente é o filme Lenny e aí no filme dentro do filme quem faz o Lenny é o Cliff Gorman não mais o Dustin Hoffman Cliff Gorman morreu em 2002 aos 65 anos de leucemia no filme novo quem faz o papel do Emory é o Robin de Jesus um dos mais novinhos do elenco novo ele tem 36 anos de idade e como ele eu diria que ele já é uma geração a geração pequena sereia a geração de bichas que quando eram crianças viam a pequena sereia e queriam ser Ariel o próprio Robin de Jesus fala isso no making of da Netflix ele fala que quando era criança ele queria ser Ariel no elenco original é inevitável também a gente comentar o trabalho do Robert Latorneau que faz o cowboy o apalemado Midnight Cowboy bom a versão original eu realmente não gosto do ator que foi escolhido para fazer o Charlie Carver que inclusive está brifado para o novo Batman com o Robert Pattinson ele deve ser o Robin no mínimo porque ele tem todo o perfil do Robin eu não sei se vai ter Robin nesse Batman mas de qualquer forma ele daria um bom Robin mas no remake de rapazes da banda eu achei a atuação dele como um michê um tanto quanto fracote também já o Robert Latourneau no original não é um ator brilhante claro a gente percebe que não é um ator de técnica mas ele tem um carisma inegável e ficou para sempre marcado nesse filme vale dizer que a carreira dele depois do filme foi bastante problemática ele teve uma vida complicada e trágica depois do sucesso de The Boys in the Band tanto da peça quanto do filme o ator reclamou que ele não conseguia mais trabalho só era chamado para trabalhos gays para fazer papel de garoto de programa e efetivamente ele acabou enveredando por esse mercado virou um stripper um gogoboy virou realmente um michê ele acabou virando um garoto de programa na vida real posou nu fez-se uns pornôs enfim e acabou declinando entrando numa espiral de acontecimentos que levaram a uma decadência e finalmente em 86 aos 44 anos ele morreu vítima da AIDS no auge da epidemia inclusive segundo consta na fase final de sua vida quem cuidou dele até o fim foi justamente o Cliff Gorman o ator que a gente comentou agora há pouco que fazia o Emery Cliff Gorman e sua esposa foram as pessoas que acolheram o Robert nos momentos finais até ele morrer bom também é inevitável destacar o trabalho do Leonard Frey no filme original que interpreta o Harold a bicha ácida gosto muito do trabalho desse ator no filme como eu já disse vale dizer que logo depois do Rapazes da Banda ele foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante pelo musical Um Violinista no Telhado e teve uma carreira interessante mas infelizmente acabou morrendo também vítima da epidemia da AIDS aos 49 anos em 1988 o mesmo ano em que morreu o Howard Jeffries que tinha inspirado o personagem Harold e finalmente claro destacar o trabalho do protagonista o Kenneth Nelson que interpreta o atormentado Michael esse ator nasceu em 1930 tinha portanto 38 anos quando fez a peça original e 40 anos quando fez o filme foi indicado ao Globo de Ouro de 1971 como melhor promessa masculina pelo filme e enfim teve uma carreira que não foi das mais promissoras e acabou também morrendo vítima da AIDS em 1993 aos 63 anos bem como a gente viu na verdade o elenco do Rapazes da Banda os nove atores aparentemente quatro eram heterossexuais e justamente desses quatro só dois estão vivos os outros dois morreram de outras causas e os cinco restantes que eram gays morreram todos vítimas da AIDS nesse sentido o elenco do Rapazes da Banda Original se parece muito com lembra muito o que aconteceu com os Desicroquettes o grupo teatral brasileiro onde também grande parte dos integrantes originais faleceram na epidemia da AIDS na enxurrada que levou tanta gente nos anos 80 até meados dos anos 90 mas e o Brasil minha gente onde é que o Brasil entra em Rapazes da Banda tá na hora de falar do Brasil bom pra começo de conversa a gente pode dizer que o filme de 1970 só estreou nos cinemas brasileiros em 1976 isso mesmo em novembro de 76 vale lembrar que a gente estava em plena ditadura militar ainda o filme finalmente foi liberado para o Brasil na Folha de São Paulo de novembro de 76 por exemplo no Caderno Ilustrada a gente tinha um tijolinho anunciando o filme nos cinemas e estava lá dizendo você vai rir até chorar mas chorará esse era o anúncio do tijolinho e depois um filme de Mark Crowley os rapazes da banda claro que não é um filme de Mark Crowley o filme é da William Friedkin mas enfim o tijolinho mostrou assim esse tijolinho estava anunciando o filme para o cinema Cine Rio no Conjunto Nacional na Avenida Paulista isso mesmo na época se chamava Cine Rio depois virou o lendário Cine Arte que fechou esse ano em março de 2020 também na Folha de São Paulo em 10 de novembro de 76 o grande crítico e cineasta Jairo Ferreira herói do cinema super 8 brasileiro destruiu filmes rapazes da banda colocando na sua crítica a manchete faltou graça aos rapazes dessa banda é no mínimo pitoresco antropológico ler a crítica que o Jairo Ferreira escreveu sobre o filme em 76 porque é impressionante algumas coisas da época que estão completamente desatualizadas e como a questão da comunidade homossexual era vista naquele momento no jornal carioca o globo de 14 de novembro de 76 a gente encontra não uma crítica mas uma resenha explicando o que era o filme os rapazes da banda e aí o título da resenha é as frustrações e queixumes de uma minoria é interessante esse título porque dá a ideia do que é hoje a gente chama de mimimi que tanto se fala isso é mimimi engraçado como na época esse título é um pouco talvez não sei se é homofóbico mas é meio intolerante dizendo as frustrações e queixumes de uma minoria isso não é importante é mimimi de qualquer forma isso era apenas uma resenha do jornal o globo depois o crítico o Fernando Ferreira logo depois alguns dias depois no mesmo jornal o globo faz aí sim uma crítica o bonequinho viu já existia o famoso bonequinho do jornal o globo que em alguns filmes ele fica sentado outros ele dorme outros ele levanta uns ele aplaude outros ele aplaude de pé no caso ali a crítica do Fernando Ferreira não aplaudiu de pé o rapaz da banda o bonequinho ficou sentado ele faz uma crítica um pouco não tão elogiosa mas no fim diz que vale a pena ver o filme e na revista Veja de 17 de novembro de 76 outro Jairo o Jairo Arpa e Flecha também um crítico famoso da época abre a crítica aderir ao rapazes da banda escrevendo quanta amargura né e aí ele acaba falando mal da peça mas falando bem do filme chega a escrever a frase rapazes da banda é um exemplo de como um mal teatro pode dar num bom filme bom depois dessa passagem tanto quanto tumultuada dos rapazes da banda pelos cinemas brasileiros o filme ressurgiu na televisão em plena rede globo isso mesmo estreou na sexta-feira 25 de setembro de 81 às 11h30 da noite na sessão Cinema Especial em plena TV aberta na TV Globo depois dessa primeira exibição na TV aberta o filme voltou ao ar na própria Globo na segunda-feira dia 8 de março de 82 à meia-noite e 15 de segunda para terça na sessão Coruja Colorida que era uma sessão famosa da Globo na época curiosamente foram as duas únicas exibições de rapazes da banda na TV aberta em toda a história do Brasil reza a lenda que os leitores de jornais e revistas que traziam guias de TV escreviam pedindo que a Globo reprisasse o filme quer dizer o filme pediram muito a reprise de rapazes da banda nos anos seguintes ao longo dos anos 80 mas esse pedido jamais foi atendido e o filme desapareceu por completo nunca foi lançado em VHS no Brasil e só voltou a ser acessível a partir de meados dos anos 2000 quando foi lançado em DVD no Brasil pela coleção Cult Classics então está aqui o DVD de rapazes da banda coleção Cult Classics que é uma edição simplesinha mas que tem o que realmente nos interessa que é o filme original na íntegra muito bem last but not least e quanto às montagens brasileiras de rapazes da banda que eu anunciei no começo do programa vamos a elas em 1970 há exatamente 50 anos o então casal John Herbert e Eva Vilma produziu a primeira montagem brasileira de The Boys in the Band para isso chamaram o diretor belga radicado no Brasil Maurice Vanot uma peça que teve tradução do Minor Fernandes e cenários de Círio Del Nero e um elenco All Star então assim foi feito e a primeira versão de Rapazes da Banda estreou no Rio de Janeiro no Teatro Maison de France e depois em São Paulo no Teatro Cacilda Becker e quem estava no elenco? o elenco original de Rapazes da Banda teve várias modificações mas a primeira pessoa que interpretou o protagonista Michael foi o Raul Cortez que está aqui no centro da foto o próprio John Herbert produtor do espetáculo aparece aqui atuando como Alan ao telefone e nessa foto temos também o António Pitanga ali no canto como o personagem Bernard e aqui no canto esquerdo Osmar Prado essas primeiras montagens de Rapazes da Banda no Brasil sobre a batuta do John Herbert tiveram algumas modificações de elenco mas o primeiro elenco o elenco original mesmo da montagem era composto por Raul Cortez interpretando Michael Paulo César Pereira interpretando Harold tínhamos também Denis Carvalho Roberto Maia Otávio Augusto o próprio John Herbert no elenco Gésio Amadeu que faleceu esse ano Paulo Adário e Benedito Corce depois o elenco sofreu algumas modificações o Raul Cortez saiu e entrou o Valmor Chagas interpretando Michael o segundo elenco da montagem original teve uma alteração o ator Valmor Chagas substituiu o Raul Cortez no papel de Michael e aqui temos o Paulo César Pereira que interpretava o Harold desde a primeira montagem mas depois outros atores também chegaram a entrar na peça como Tony Ramos Osmar Prado Harold Oliveira António Pitanga Jorge Gomes Paulo Padilha e até o Lima Duarte que chegou a interpretar o Harold no lugar do Paulo César Pereira quando a peça fez uma temporada no Teatro Oficina aqui em São Paulo aqui mais uma foto mostrando Raul Cortez com Osmar Prado essa não é a primeira escalação de elenco porque o Osmar Prado só entrou depois alguns anos depois em 1978 surge uma outra montagem de rapazes da banda também interessantíssima e que marcou época uma montagem mais underground e que era apresentada no Café Teatro Odeon que depois da peça se transformava no Gay Club no Bixiga aqui em São Paulo na rua Santo Antônio pois é o lendário Gay Club que antes de abrir como boate um pouco antes no começo da noite abria como Café Teatro Odeon apareciam peças de temática LGBT como Boy Meets Boy e Rapazes da Banda e depois virava uma boate nessa montagem histórica de 1978 tivemos alguns atores interessantíssimos como Carlos Capelete interpretando o Harold Sérgio Bright interpretando o Bernard Eduardo Sampaio fazendo o Cowboy e outros atores que compõem o elenco como Raimundo de Souza Denis Derck André Loureiro Hilton Reig Valdir Fernandes enfim Acácio Gonçalves um elenco que também marcou época e que até hoje é lembrada como a segunda montagem oficial de Rapazes da Banda no Brasil por sinal em 2017 eu entrevistei o Carlos Capelete que fazia o Harold para um projeto chamado Memórias da Diversidade Sexual do Museu da Diversidade Sexual aqui de São Paulo e ele falou um pouco das lembranças dele sobre esse momento histórico de Rapazes da Banda além de comentar outras peças gays que ele protagonizou naquele período as boates gays na época tinham shows esse lugar que se chamava Gay Club tinha espetáculos de teatro a primeira parece que foi Boy Meets Boy Adiós Geralda e depois o Rapaz da Banda que eu fiz era uma boate depois da meia-noite até meia-noite era teatro café-teatro tinha mesas bar e serviam salgadinhos bebidas e a gente fazia o espetáculo nesse clima de café-teatro e depois que acabava o espetáculo o público ia embora e entrava então o público pra boate gay ontem eu ainda estava me lembrando de quantos espetáculos eu fiz lá que eu me lembro eu fiz o Rapaz da Banda depois eu fiz Superman que era a história de um de um rapaz filho da primeira ministra da Inglaterra que aparecia grávido na verdade os bastidores dessas montagens brasileiras de rapazes da banda são históricos e merecem um documentário só pra falar disso bom quem sabe isso seja um spoiler de um novo projeto aguardem novidades enquanto isso podemos dizer que o ano que vem em 2021 devemos ter uma nova montagem oficial de rapazes da banda no Brasil dirigida pelo Tadeu Aguiar vamos aguardar com a música que foi o tema do filme original que abre o filme Everything Goes clássico de Cole Porter que no filme é interpretado pela psicodélica banda recentista Harper's Bizarre os harpistas bizarros uma música que caiu como uma luva para o filme original e que por algum motivo que não sabemos o Ryan Murphy resolveu não usar no filme novo mas não faz mal e terminamos essa nossa carinhosa homenagem aos eternos rapazes da banda The Boys in the Band fiquem com o filme original assistam o remake e tirem suas próprias conclusões o importante é que já ficou provado que essa obra de Mark Crowley é imortal se não fosse não estaríamos aqui falando dela vendo filmes e tudo mais é um cânone como eu falei no começo do programa Rapazes da Banda uma obra que tem seu lugar garantido no pódio da memória e da cultura LGBT mundial e também brasileira é isso ficamos por aqui até o próximo programa E aí